Salve rapaziada, ó, bem-vindo a mais um vídeo aqui na Autogiro Preparações, mano, hoje é dia de trollagem, o Aracaki, quem conhece, é o japonês de Autogiro, ele comprou uma 160, praticamente zero, praticamente zero, vou até mostrar aqui uma metade, agora eu aterrei aqui o negativo para poder funcionar, ó, deixa eu ver aqui onde muda aqui, aqui ó, ó, a moto tem 7 mil quilômetros rodado, mano, a moto é zero, 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 ou seja, o que vocês acham que eu vou aprontar, mano, o motor está fora do quadro, o que vocês acham, ó, galera, vou montar o motor preparado para o Aracaki sem ele saber, vou colocar bico de alta vazão e um pistão da Zayman, ó, 64,5, que é o famoso 205, vocês acham que vai ficar surpreso ou não? O editor não está aguentando dar risada aqui, ó, então galera, ó, o Aracaki vai ficar louco, mano, a gente vai gravar a reação dele, de como que, tipo assim, se ele vai sentir se a moto está mais forte, se está mais fraca, e... e é isso, mano, vou desmontar aqui o motor, ver como que está, tipo, provavelmente está zero, né, a moto é zero, vou desmontar aqui, vou montar bem quietinho, e vou entregar hoje para ele ainda, então, aguarda aqui que já já eu mostro a pré-montagem, como que vai ficar a altura do pistão, e outra coisa também, vou fazer um comando top para ele, tipo, comando para a perna saíra, assim, empinando já, ele vai me assustar, fica ligado que daqui a pouco eu mostro aqui a pré-montagem. Rapaziada, como vocês viram aí, eu consegui desmontar o motor em tempo rápido, acho que deu mais ou menos uns 30 segundos, você viu, né, vem cá, que eu vou mostrar as peças, como que está a situação das peças do motor do Aracate, mano, está praticamente zero, 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 ó, pistão está novo, ó, novo, standard, novinho, cabeçote aqui está filé, ó, parte das válvulas aqui está filé, em cima está bem novo o motor, é, comando aqui original, comandinho original, sem desgaste, sem nada, agora eu vou pensar se eu faço em cima dele, do original dele, se eu faço um comando, ou se eu, se eu uso o que a gente vende no mercado livre, que é praticamente a mesma coisa, é, só vai mudar, tipo assim, se é um modelo original, ou é um outro modelo original, só que trabalhado, e aqui o cilindro, ó, cilindrão zero também, perfeito, então vou, esse kit aqui dele eu vou guardar, para quando ele quiser vender a moto, a gente pode, é, voltar a moto original, né, e liberar a moto, e, daqui a pouco a gente volta aqui para a pré-montagem, porque agora eu preciso levá-la na matriz, o João da retífica lá, fazer a retífica desse pistão, num cilindro meia, quatro e meio, demorou? Estamos no dia seguinte, porém demorou um pouquinho para sair o kit piratão, mas já está aqui na pré-montagem, é, aqui o pistão Zyra, o que eu fiz aqui, galera, eu, peguei, eliminei a junta verdinha de baixo, que é essa junta aqui, ó, eliminei essa junta aqui, e montei só na, só na cola, eu queria um pouquinho mais de taxa, como eu sou um pouquinho mais abusado, eu queria um pouquinho mais de taxa, a moto vai ser na gasolina, é, aquele taxadinho na gasolina, né, cava feita, altura do cilindro da filé, aqui já está, tipo, prontinho, já está com trava, anel no lugar, está tudo bonitinho, né, cola passada, e cabeçote é básico, cabeçote original mesmo, aqui eu só assentei válvula, e troquei os retentores de válvula, aqui no caso é o comando, ó, esse é o comandinho reduzido, é o mesmo que é vendido no Mercado Livre, entendeu? Feito? Só que eu fiz nessa máquina aqui, e, bora para a montagem, aqui eu vou jogar o cabeçote no lugar, enquadrar o comando, e jogar no quadro, aí nós vem com, a primeira partida, morou? Baseada, estamos com a motinha aqui fora, ó, vai ser a primeira partida, realmente a primeira partida, coloquei esse GRS aqui, para eu conseguir escutar, tipo assim, mais ou menos, ah, senti mais ou menos a potência do motor no giro, o Aracá, que ele está para vir para cá, ele ligou para mim e falou, nego, bala, a moto está pronta, vou aí buscar, eu falei, mano, a moto está pronta, como ele já está vindo, galera, eu não vou conseguir dar uma volta com ela, mas eu vou funcionar para vocês verem, então aqui está com o escapo provisório, vou botar o escapamento original, entendeu? Para ele não perceber que foi mexido no motor, entendeu? Aí depois ele vai gravar a reação dele, como se tivesse, tipo uma moto normal, vou dar uma primeira partida, será que vai ligar? Lembrando, kitzinho aqui, pistão 64,5 Zayman, comando nego, bala, aqui no TBI, eu coloquei uma corneta, vou pegar uma chave lá, para mostrar para vocês como que for, vou soltar aqui, dá uma olhada aí, deixa eu explicar um negócio para vocês, galera, o TBI original, eu estava andando, tirando algumas medidas dele, referente a essa flange que tem, na ligação do TBI com o cabeçote, o TBI ele fica com uma restrição de meio milímetro, que no caso aí dá um total de um milímetro, essa restrição fica entre o TBI e essa flange aqui, no caso aqui, ela restringe a entrada de ar para dentro do motor, o que eu fiz? Eu torneei a saída do TBI aqui, mais ou menos um milímetro, no total, no caso é meio milímetro de cada lado, para poder igualar com essa flange aqui, então querendo ou não eu abri um pouco a saída de ar do TBI, tirando essa restrição, e aqui na entrada de ar do TBI, eu fiz tipo um acabamento, para poder dar continuidade com a corneta, como vocês podem perceber aí, aí dá continuidade com a corneta, como se fosse, tipo assim, para não ficar aquela parede, porque o TBI original, na hora que você tira a caixa de ar aqui, ele fica uma parede mais ou menos, eu acho que uns três milímetros mais ou menos, se colocar só a corneta, o ar vem, bate nessa parede, e acaba tendo turbulência, que isso atrapalha no fluxo de aspiração do motor, então aqui está a filé, tudo original, coloquei o bico de alta vazão também, o GRS aqui é provisório, só para vocês ouvirem o barulho, o giro do motor, como que ficou, o motor praticamente, vai ser um motor silencioso, porque aqui é qualidade nos produtos, e vamos lá, para a desrolação, não dá pena a partida aqui, colocar aqui no cantinho, rapaz, pegou fácil hein, e a lenta? rapaz, pegou fácil, fácil, a partidinha ficou bem leve galera, bem leve mesmo, por ser um motor assim, não muito taxado, mas por ser, tipo assim, uma taxa considerável, no caso assim, não é ideal para gasolina, né, mas é o motor mais taxadinho, que eu eliminei a flange de baixo, no caso não é a flange, é uma, é uma junta de papel, eliminei, e deixei só a junta de cima, que é a junta preta do cabeçote, então ficou o motor um pouco mais taxadinho, enquadrei o comando, olha lenta, você está doido mano, nada mais satisfatório, que você montar o motor, que tipo assim, ele já funcionar de cara, sem barulho, sem nada, lenta perfeita, ou seja, a lenta perfeita, quer dizer que o motor está em sincronismo, entendeu, está tipo assim, está tudo filézinho, está funcionando tudo filé, vou dar uma acelerada, aqui para ver que o carro, caiu a boqueta, caiu a boqueta, pega, pega, galera, provisória, é loucura que eu peço, lentinha, você viu, acelerou, limitou, parou na lenta, galera, vou botar o escape original, para cá, que daqui a pouco está aqui, então, se liga no próximo vídeo, que vai ser a reação dele, andando no motor, original, demorou, galera, até o próximo vídeo, fui! Tchau!